A partir de agora nós temos que falar no campus da UFRN em Caicó. O Ceres estava aqui, está aqui há 50 anos e a partir de agora forma junto com a MCM o campus da UFRN em Caicó. E é dessa maneira que estamos caminhando, dessa maneira que estamos conversando, buscando a melhoria da UFRN em Caicó junto ao nosso reitor, o professor José Daniel. O sucesso da nossa escola multicampus de ciências médicas, ela dá que contribuição ao próprio Ceres? Olha, o sucesso da MCM é o sucesso do campus da UFRN em Caicó. E como o Ceres forma junto com a MCM o campus da UFRN em Caicó, é extremamente desejável que a MCM tenha vida longa, tenha a maior paridade possível. Porque estamos juntos nesse campus e o sucesso de uma unidade vai equivaler ao sucesso da outra por intermédio do campus da UFRN em Caicó.